...migadores aqui, mas a prova do Senhor nos escolheu, eu creio que Deus tem algo a falar, como ir contigo nessa madrugada. Amo, louva a Deus para a vida de vários amigos, né irmãos, que nós vivemos aqui nessa madrugada, quem acompanhado a minha esposa que se encontra ali atrás, algumas ovelhas lá do nosso ministério, cadê o Iago e a Carla? Eu amo esse casal, né irmão? Não adianta se esconder não, eu amo esse casal. É uma surpresa eu vir aqui e vê-los aqui nessa casa, hein? Segunda reis, capítulo de número 5, verso número 20, a qual tem por título Geassi é atacado de quê? Geassi é atacado da? Isso. Então Geassi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse, Eis que meu Senhor impediu a este sírio na mão, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E depois Geassi, em alcance de Namã, e Namã vendo o que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo. E então disse-lhe, vai tudo bem? E ele lhe disse, tudo vai bem, meu Senhor, me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim dois jovens, dois filhos dos profetas, das montanhas de Efraim, Dares pôs um talento de prata e duas mudas de veste, e disse Namã, ser servido, tomar dois talentos, e estou com ele, e amarrou dois talentos de prata em dois sacos com duas mudas de veste, E pô-las sobre os dois, dois seus moços, os quais as levaram diante dele. Chegando ele à altura, tomou das suas mãos e o depositou na casa. Ele expediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu Senhor, e disse-lhe Eliseu, De onde vens, Geassi? E disse, teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração. Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrá-te, Era isso ocasião para tomar de esprata, e para tomar de vestes, e olivas, e pinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas. Portanto, a lepra de Namã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele lebroso, branco, como a neve. Deus, nessa madrugada, eu te peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra. No sul, seu pai, que ele me vai nessa madrugada, para transmitir uma palavra para a tua igreja, em nome de Jesus. Toma teu assento. Já disse, repito, não sou pregador. Se você está esperando aí, uma... Está enganado. Aleluia, louvado seja Deus Mas eu creio que Deus tem uma palavra Para nós nessa madrugada E eu pedi a Deus uma palavra E veio esta palavra Uma palavra que todos bem conhecem Que narra a história De um homem que era general Um homem que era chefe E um homem que comandava E a vida nos remata que esse homem Ele se encontrava em poder E esse homem foi acometido De uma letra E o interessante É que na história vai nos contar Eu estou resumindo para você entender Que ninguém sabia da letra de Namã Porque você sabe que hoje em dia Nós temos a letra, não se chama mais letra Se chama rancenia E hoje já se faz a cura da rancenia Mas naquela época Quem era leproso Não podia estar no mesmo lugar A qual os demais estavam Ele tinha que ser separado Para um determinado lugar Para não contaminar os outros Porque a letra é uma doença contagiosa E agora Esse homem se encontrava lá Leproso Porém só quem sabia de sua lembra Era a sua mulher E a sua mulher Toma para si uma menina cativa E essa menina está a serviço dela Dentro da sua casa E sabendo ela E vendo ela O sofrimento da sua senhora Ela lembra Ela lembra que lá na sua terra Lá na sua pátria Tinha um profeta Ela lembra E ela resolve Ir até A sua senhora E fala Olha Lá na minha terra Tem um profeta lá Que Quando ele fala O negócio acontece Lá naquele lugar Terra onde ninguém dá nada Onde você me trouxe cativo pra cá Pra ser sua escrava Não Eu não sou esse termo Mas a Bíblia me permite a conjecturar Porque muitas das vezes Pastor Fernando As pessoas Não dão nada Por terras humildes E querem levar pessoas cativas Presas Pra estar sobre o seu domínio Sendo que terra Onde tem profeta O negócio é diferente Terra onde tem homem Que paga preço E mulher que paga preço A história muda Alguém pode estar achando Que se deu bem Levando aquela menina cativa Mas pra tudo Há um propósito A Bíblia diz Que não tem nada Debaixo do céu Que aconteça Não cai Uma folha da árvore Nenhuma gota d'água Você sabe o que é isso? Então por que você vive Murmurando o tempo inteiro Da situação que você está passando? Você não está na terra do profeta? Você não vem para buscar Uma madrugada Ser revestido do poder de Deus? E muitas das vezes Nós estamos aqui Dando lugar pro varão Machando Pisando Vir na terra Mas muitas das vezes Quando nós saímos Daquela porta pra fora O problema nos espera E aí qual vai ser A tua posição De baixo Nesta situação Porque terra que tem profeta Não adianta Podem te levar cativo Aonde quiser Podem prender você Aonde quiser Mas esta terra Sempre será lembrada Porque lá Onde ninguém Dava nada Pastor Fernando Tinha um profeta Qual operava Milagre pelas mãos de Deus O profeta Abria a boca E o negócio Acontecia O profeta Falava E a providência Chegava O profeta Falava E a cura Acontecia E agora A mulher ficou Toda boba Achando que seria Pela posição A qual ela ocupava A qual o seu marido Ocupava Ele pega Não é irmão Na mão pega Ele Ah então eu vou lá Eu vou lá então Eu quero ser curado Eu preciso ser curado Na mão enche A sua carruagem Com honrarias Ele pega ouro Ele pega prata Ele pega tudo O que ele achava De mais valioso Que pudesse trazer A cura dele Sendo que Homem de Deus E mulher de Deus Não se vende Será que você pode dar glória Para Deus Já vou entrar nesse mistério Porque hoje nós estamos vivendo Uma era A igreja do Senhor Está vivendo Uma situação Onde estão se vendendo Por qualquer preço Qualquer preço Qualquer platinho Barato O povo está se vendendo Está trocando Aquilo que Deus colocou Em suas mãos A tua chamada O teu ministério Está trocando Por nada Mas profeta Mas profeta Que é profeta Ele não adianta Deus chamou ele Está chamado E é acabado Eliseu se encontrava lá Quietinho no lugar dele Na mão Resolve Vim até aquele lugar E quando o irmão Pega Enche a sua carruagem Com aquilo tudo E vai até aquela cidade Chegando lá Ele chega na porta do profeta E quem recebe Ele É Geazim Geazim era um homem Que ele trabalhava junto Ele andava Ele estava ali Para aprender Junto com Eliseu A função De profeta Profeta, irmãos Naquela época Não é igual Hoje nós vemos Por aqui Por ali Por lá Não estou dizendo Que aqui acontece Pega a palavra Só lá no Parque São Carlos Qualquer um Que se levanta Hoje Diz que é profeta Conforme o pastor Já vem disso aqui Não sabe a tua história Não sabe o que você falou Não sabe o que você passou Para você chegar até aqui Para você estar aqui Nessa vigília E agora eu vejo Que O profeta Nem percebe Ele Ah, é na mão A general Isso é aqui No outro Tá bom Manda ele Se lavar Lá No Jordão O Jordão Era um rio Sujo O Jordão Era um rio Que naquela época Estava desprezado Aí aquele homem De importância Aquele homem A qual tinha um poder Arquisitivo alto Ele já ficou chateado Por ali Porque ele achou Que o profeta Tinha que receber Ele na porta E agora O profeta Manda o mensageiro Avisar Olha Vai lá Fala pra ele Que ele tem Que está lá no Jordão Não tem Que ele tem Se ele quiser ver Se ele não quiser Fica lebroso Olha Irmãos Lá vai ele Não Não vou não Eu O general Me rebaixar Ir até o Jordão Mergulhar Ainda sete vezes Se fosse uma Tava bom Mas isso é o que? Humilhação? E ele torna Querer falar Com o profeta Mas o profeta Manda a mensagem Da mesma forma E o profeta Vai E vai O mensageiro Diz a mesma coisa Tem que se lavar No Jordão Até aí Geazi Que é o homem A qual nós vamos falar Estava obedecendo Porque eu costumo Sempre dizer Que o segredo Da vitória Do crente É a obediência O alfabeto Do crente Não é ABCD Não é Obedecer E hoje Nós estamos Vivendo Uma situação Que ninguém Mais quer Obedecer Ninguém Quer obedecer A liderança Ninguém Quer obedecer O pastor Você pode A glória O pastor Está falando A missionária Está falando Estão pagando Preço Na frente Da obra E o povo Está nem ali Mas eu vou te dizer Uma coisa Você não quer Ser pastor Você não quer Ser ungido Você não quer Ser ungida Se prepara Estica Suas costas Porque tudo Que você está Fazendo O teu pastor Passar hoje É o que você Vai passar amanhã Glória Até diminuiu O pastor Porque hoje em dia Nós sabemos Assim Olha, recebe Ali essa chamada Os crentes Não queremos Não estão Querem ser baseados Na palavra Vamos atrás De visão De revelação Nós estamos Pentecostais O ator De revelação De visão Deus me usa De todas as maneiras Mas irmão A igreja Ela se precisa Estar centralizada É na palavra Toda sexta-feira Eu tenho um culto De doutrina Na minha igreja Ontem eu estava Lá de baixo Daquela chuva Podia contar No dedo Tinha sete Oito pessoas Para aprender De sete Meia Nove Meia Mas quando se fala Do culto da vitória Da chave que desce Olha aí Olha cá Olha lá A igreja Lota Transborda Mas Deus Está requerendo Da igreja Precisamos Estar baseado Na palavra 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 Sabe o que a Bíblia diz Errais Porque não examina As escrituras Aí o pente Está no balabalai No rebalácia Nos montes Nas terras Nas vigílias Aleluia E Deus falou E Jesus Estava obedecendo Aleluia Mas quando Vem a mensagem De Geassi Creio eu Que a Geassi Está olhando Ele já devia Estar com o chão Que tinha na galvada Ele já devia Estar observando Olha Tem coisa boa Aqui Olha Tem coisa boa Olha Esse manto É bom Olha Esse manto É forte E aí Já começa A perder A direção Porque tem Muitas pessoas Irmãos Que estão achando Que estão Na direção Certa Mas não O pastor Fala Não vai Eu vou Porque o pastor Não me manda Porque o meu líder Não me manda Não sou comandado Por homem Se você não consegue Obedecer O teu pastor Que tu vê Mentiroso Hipócrita Como você vai dizer Que ama a Deus Dizer que amar a Deus E não amar o teu próximo Ah irmãos Vamos parar com isso Para você amar a Deus Você precisa amar o teu irmão Eu estava pegando a igreja E aí pastor Esses dias No mundo de domingo E eu falei Irmão Sinto muito Se você não gosta de mim Você vai ter que gostar Por que pastor Vai ter que gostar Porque senão Você não entra no céu A vida diz que a porta Do céu Ela é estreita Lá não vai ter Verganha Lá não vai fazer Acontecer O que você já vai Entender O que Jesus fez E a humanação Começa Na vida de Naam Porque achava Que era um homem Poderoso Mas Deus não vê Como o homem Vê Os olhos de Deus São como chama de fogo Ele olha para mim Olha para você Olha para irmão Olha para o funcionário Olha para pulando Vê todos iguais E agora eu vejo Que aquele homem É acometido Com essa decepção E ele resolve Ir embora Ah não vou lá não Mergulhar não Não vou mesmo Quando O rapaz Que estava ali Ao seu lado Ele disse Puxa nada Vai lá Certo Quando ele vai lá É Quer saber alguma coisa Não tem ninguém olhando Não tem ninguém vendo Porque não pode perder O status Né Eu vou lá Aí começa lá E vai descer A primeira vez A segunda vez A terceira vez Aí eu vou parar Com isso aqui Isso é bobagem Esse rio sujo O profeta me mandou Ir até aqui Vou parar Não é assim Na caminhada do crente Às vezes Deus manda A gente fazer cada coisa Irmãos Aí pro mundo É doideira Que igreja doida É essa Mas que campanha Maluca é essa Que negócio é esse Estranho Mas irmão Não tenta Entrar numa intimidade De Deus Com uma determinada Pessoa Não Se você não Entendeu o negócio Ora E agora Na mão vai lá Tentou Pensou em desistir Mas Sempre tem alguém Que nos impulsiona A ir à frente Sempre tem alguém Que nos impulsiona A continuar Porque irmãos É difícil Ser crente É Quem disse pra você Que seria fácil Jesus disse que no mundo Teríamos aflições E por que você não quer ter Você quer ter vida boa Você quer ter tudo tranquilo Não é que você vai procurar Igreja Vigília Aí de vez em quando Deus tem que dar um apertozinho No parafuso Pra ele Você despertar E se colocar Na posição de vaso Lembrar que você É o barro E ele é o oleiro E vai até lá Mergulha sete vezes E na sétima vez Quando ele se levanta Ele está totalmente Limpo Da sua letra Aqui eu vejo A perseverança Daquele homem Que embora ele Não tinha muita confiança Mas alguém que estava Não vai que vai dar certo E muitas das vezes Nós somos de Deus As mulheres de Deus Precisamos de alguém Nos impulsionando Nos encorajando O pastor falou Aqui ninguém pode dizer Eu não preciso do irmão Eu não preciso da irmã Todos nós Precisamos um do outro Porque no dia da diversidade No dia da luta No dia da planta Você tem alguém Pra te encorajar Você tem alguém Pra dizer Se não vai lá Porque vai dar certo Não continua Tenta mais uma vez O teu marido Vai voltar pra casa O teu marido Vai ser inverto O teu filho Vai sair do tráfico Continua Porque a tua força Mesmo tem hora Tem hora que ela se desfalece É tanto problema É tanta coisa Que você acha Que você não vai sair Mas tem alguém Do teu lado Te encorajar E assim aconteceu Ele foi lá Recebeu a bênção Aí quando ele recebe A bênção Ele volta A casa do profeta Quando ele chega lá Ele achava Que dessa vez O profeta ia receber Novamente O profeta manda dizer Não quero nada Pode Ele já recebeu a bênção Pode ir embora O profeta Irmão Eu fico observando Eu entro na palavra Eu vejo que profeta No Antigo Testamento Profeta do passado Não tinha mimimi com ele Eles entregaram O negócio A missionária E acabou Olha aí Se isso Se quiser ver Se não quiser Acabou Quer ser curado Quer ter vida abençoada É isso aqui E virando as costas Eu lembro Agora eu lembro Aqui Você lembra do rei Ezequias Lá do livro de Isaías Capítulo 38 Que foi acometida Uma eternidade Que era da morte Mas Deus envia Até aquele lugar O profeta Isaías Filho do profeta Nós E quando ele chega lá Quem sabe O rei Ezequias Achava que ia Se dar bem Ia receber a cura Mas quando O profeta Chega na porta dele Ele entra e diz assim Olha Deus manda lhe dizer A palavra de Deus É essa Que você vai morrer E você não vai viver Põe a casa em homem Põe a casa em homem E acabou Isaías entregou o recado E foi embora O que é que o rei Ezequias faz? Vai descer na oração Vai descer no choro Vai descer na humilhação Diante daquele que pode te abençoar Daquele que pode te dar vitória Para você hoje pode estar sendo difícil Para você hoje você está chorando Você está pagando o preço Mas eu quero te dizer uma coisa Procure a chorar nos pés da pessoa certa Procure falar com a pessoa certa Para com esse negócio de contar para tua vizinha Para a irmã do lado No WhatsApp No Facebook Não é lugar de desabafar Vai de desabafar E no joelho É no jejum É na oração É buscando a Deus É pedindo a Deus Reforço Aquele homem tinha crédito no céu Ele tinha crédito Então por isso, irmãos Que ele foi exatamente na pessoa certa Será que você tem crédito no céu? O que é que o rei Ezequias diz? Senhor, eu fui um homem reto Andei com verdade diante de ti E imediatamente, olha O profeta tinha entregado A recadinha tinha saído Quando o profeta Isaías está lá no pátio O que é que Deus brava em alta paz E manda ele fazer? Volta Vai lá Entrega para Ezequias Diz para ele que eu ouvi A oração dele Eu ouvi o choro dele E há mais 15 anos Eu vou acrescentar Nos filhas dele Uma palavra de morte Uma palavra de derrota Mas a palavra Chora, missonha Bruna Através da oração Através do pago preço Deus é livrado E manda o profeta voltar lá E entregar a resposta E entregar a bênção Então não te preocupa Como amar O que você passa hoje Porque amanhã Vai ter vitória Mas Isso aqui é só para você ver Eu não fui do contexto da palavra Para você entender Que o profeta Ele recebia a ordem E ele falava Que a gente fez uma coisa E agora O profeta Eliseu Dispensou aquele homem Aquele homem foi embora Com a sua honraria Com a sua prata Com a sua carruagem E Geazi Um camarada Interesseiro Um camarada Que estava de olho Nos bens materiais O que ele faz O que ele faz A pessoa Aquele homem Eliseu Parece que é doido Deixou ele embora Já quem sabe Numa prova Danada E deixou o homem Embora Com tudo de bom Ah Mas isso não vai ficar assim não Eu vou lá Eu vou atrás De ele E ele arrumou Montou um cenário Montou uma história E ele resolve Até o encontro De Naamã E quando ele vai No meio do caminho Naamã já observa Já olha para trás E já vê que ele vem vindo Naamã desce do carro E vai atrás dele Naamã olha para ele E pergunta assim Vai tudo bem contigo? Ele diz Vai tudo bem comigo? Aí ele conta Aquela história dele Lá mentirosa E ele resolve Pegar Olha O meu cegonho Da volta O nome Profeta Porque tem gente Que é assim né Ele não fala Não tem coragem De assumir No peito O que ele vai mandar O que ele quer falar Aí manda terceiro Para Olha Ele não podia falar Ele estava aprendendo Para ser profeta Ele podia falar Mas eu quero O profeta Lá dispensou Mas eu quero Mas não adianta Irmão Quando o negócio É com Eliseu É com Eliseu O negócio Quando é com Eliseu Não é com Geazi Lembra da história Do menino? E quando Eliseu Passava junto Com o moço Uma mulher Dizia o que? Lá vai O santo homem De Deus Passamos aqui O quarto E aquela mulher Resolve Receber Hospedar O profeta Em sua casa E o profeta Olha e pega Aquela mulher Não tinha necessidade De nada Porque era uma mulher De condições financeiras Boa Mas ele viu Que a casa Era vazia Não tinha Filhos E ela então Resolve Abençoar Foi intermédio De Deus Aquela casa Com uma criança Lá Não tinha nenhuma Então A senhora Vai conceber Aí um filho E ela concebe E o menino Cresce Quando de repente Ele está cometido De uma dor de cabeça No campo E vem a morrer E o que? O profeta Manda Vai lá Geazi Toca o bastão Lá Toca o bastão Lá Para ver se o negócio Vai acontecer E Geazi Foi lá Tocou o bastão E nada Aconteceu Porque o negócio Era com Eliseu O negócio Que Deus vai fazer É contigo A tua casa Vai ter jeito Quando você Se levantar E resolver E te contra Tudo isso Que o adversário Está falando Que lá na tua casa Ele já ganhou Sabe por que As coisas não mudaram Ainda lá? Porque você Está aceitando A situação O diabo Está entrando Pouco a pouco Lá Usa o teu filho Usa o teu marido E você Vê ele cair Para o joelho Cair na oração E ir de contra Isso aí Você está perdendo Tempo E no caso Este momento Está Você está perdendo Tempo demais Com coisa Para nas Como os mundana E Deus está Falando contigo Nessa madrugada Não perca tempo Com nada Neste mundo Porque Jesus Ele está As portas Jesus Ele está As portas E será Que nós Temos valorizado Nosso tempo Se assim Vai lá Pega Prata Pega Honraria Pega Veste E quando Ele achou Que ia ficar Tudo por isso mesmo Ele pegou Botou Certo de casa Fechou ali E o O profeta Sentado O cara Está sentado E aí Jacinto Foi aonde Eu Não fui a lugar Nenhum O profeta Ele disse Olha Para ele Meu coração Te acompanha Irmão Quem tem Intimidade Com Deus Não fique Enganado Ministério Que tem Intimidade Com Deus O vento Sobra Mas o ministério Permanece De bem Alguém Olha e diz Nada Mas é aí Que Deus Vai enchendo A casa De glória Aí que Deus Vai manifestando O poder Dele Para que todos Saibam Que Ele É Deus Na tua vida Mas para isso Tem que ter preço Tem que ter jejum Tem que ter busca Oração Será que nós Temos feito Isso Será que nós Temos dedicado O tempo A Deus Que Ele Merece Ou nós Temos Buscado Coisas Demais Agarrado A coisas Mundanas Ao bem material Não Essa cadeira Que é minha Não Esse microfone É meu Não Essa geladeira É minha Não Deus está Falando comigo Contigo Que é para nós Nos desprendermos De tudo aquilo Que nos atrapalha A manter a comunhão Com Deus O que te impede De você se achegar Mais a Deus É o Facebook É o WhatsApp Larga É a tua televisão Com o teu Netflix Eu não sei nem falar Esse direito Chupinário Como nós Temos ocupado O nosso tempo De assim Ocupou o tempo Dele Tentando enganar O profeta Pegando aquilo Que não era Para pegar Aquilo que não Me pertencia Mas quando O profeta Tem intimidade Ele não fica Enganado Porque Homem de Deus E a mulher de Deus Nessa prova Nesse evento Nesse vale Deus não vai Te deixar Envergonhado Nessa prova Nesse evento Deus não vai Te deixar humilhado Não Passa o que passar Chora O que tiver De chorar Mas chora Nos pede Quem pode Resolver O teu problema Para com esse negócio E chorar Como eu sou Errada Busca quem Tenta te dar E esse alguém É Jesus de Nazaré Que ele está aqui Às 4h35 da manhã Ele está vendo Você buscar Uma madrugada De vigília Nessa madrugada E você não sairá Daquilo Ocupou o seu tempo Ocupou o seu tempo Aleluia Jesus de vai lá Banha Achou que ia ficar Tudo por isso mesmo O que o profeta faz Não foi aonde Ah não foi lugar nenhum Tira O meu coração Te acompanhou Porque você pegou Isso, 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 isso Isso e isso Por causa do seu olho Grande Por causa Da sua Avareza Entendeu? Sabe o que vai Acontecer no dia? Achou que estava Se dando bem Com o olho Com prata Às vezes O olho e prata Não é tudo não O olho e prata Não compra a saúde Se fosse isso Você não teria Muitas pessoas aí Ricas Acometidas Em várias infernidades E nenhum dinheiro Paga a saúde É verdade Assim aconteceu Com o irmão Ele tinha todo o dinheiro Mas quem poderia Resolver o problema dele Só Deus E lá que tinha Um profeta Naquela cidade Não adianta Quando tem profeta O negócio acontece Quando tem O nome de Deus No meio da casa Irmã As coisas Minhas coisas vai Mesmo que esteja Alguém querendo Corromper o negócio Mas não adianta Que Deus não deixa Sabe por quê? Olha assim Você pegou Você achou Que se deu bem Você escondeu Pois então agora Sabe o que vai acontecer? A lepra Que na mão estava Você vai herdar A lepra dele Para saber o que é bom Isso que nós estamos vendo Hoje em dia Muitos crentes leprosos Como assim Pastor Lembra de tudo Que é jeito Eu não aguento essa prova Eu não aguento essa prova Eu não vou aguentar esse negócio Aperta o teu cinto Aí perra Tu não quis ser maço Tu não quis ser profeta Aguenta o rojão Porque o negócio Não vai ser fácil Não Vai ser paulera mesmo Alguém vai olhar pra você E vai cair de pau Em cima de você E você tem que ficar Como orelha Como o cordeiro O mundo Que eu já não posso Mas meu Deus pode Eu não falho Mas o meu Deus fala O Deus de ele e seu Vai me honrar O Deus de ele e seu Vai me honrar E vai me honrar Qual é a competição Eu sou a honra Tem gente que só vem pra igreja Pra pedir, 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 pedir Eu quero outra Eu quero um prato Eu quero isso Eu quero aquilo Eu quero aquilo E o que que você tem Eu quero adorar Desde essa madrugada Quem você tem pra igreja Que que você tem pra igreja Porque O mundo O meu card E o meuア O mundo É o mesmo E você adorar 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 Oador Adorar Dora Meu margem Meu margem Meu margem Meu marge Meu margem Mu Meu margem 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 cheiro, cheiro, cheiro ... E das sem Kamilar Taoura e mais bonito era o Hanım話 aaaah GZ tu pegou o ou tu pegou festa hoje esta棒 é o que afinal Eeeeeeee Ai, não penso não, vou desistir Não aguento esse negócio de ser frente Esse negócio de restauração na minha marcha Ai, eu arranquei esse pé, esse vídeo Tu não disse que eu tinha prazer te chamar? A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Mantém Aquilo ali É um debate É um debate Música 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 Mas não é para a mulher, mas não é para a mulher, é para a mulher assim, afada, assim, então, quando ela pegava aquele bichinho dela, soltava o bichinho dela, o larão pegava o pé e o rasgava a mão, os sapatos rasgados, mas ela não parava de cargar, mas ela não parava de cargar, mas ela não parava de cargar, maluco! A mãe que ela não parava de cargar, mas ela não parava de cargar, maluco! Sabe quem é que Deus tá querendo avançar nessa geração de hoje? Elezão! 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 Chefe! 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 Chefe de estalhado! Chefe de estalhado! Chefe de igreja! Irmãos! Já tem mentira! 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 Eu tinha que pagar 500, 600 reais! Quando não era mais! Já tem mentira! Já tem mentira! Já tem mentira! Irmãos! Pode ir mudir o rosto que é contigo mesmo! Isso aqui não é cobrado! A gente não quer saber a nossa igreja, eu só vou lá, se você me der 500, geralmente. Eu digo assim, pode ficar de qualquer que eu tenho aqui, eu tenho que ser jogador. Eu não quero ir mais, eu não quero ir mais, eu não quero ir mais, eu não quero ir mais. Eu vou falar aqui, eu não quero ir mais, eu não quero ir mais. Chega de GF! Você tem que zoar uma coisa. Uma pessoa, vestido lá em frente, que pode ficar do dia. Isso aí é trabalho de GF. Eu sei que eu falando isso aqui, eu tenho que ser perdido. Os irmãos que estão gostando da palavra, agora eu não estou falando aqui. E deve ter alguém aí que fala, mas eu vou, eu vou com chips. Tem amigos meus aqui que sempre vão lá na igreja, nunca me compraram. Você pegar bem, suar uma coisa. Agora a pessoa se meter outra. Tem uma coisa que ele vai ter, eu tenho que ser uma coisa que ela não está infeliz. Tem uma coisa que eu estou falando aqui, eu vou pegar com você. Como não é que eu sou? Como é que eu vou passar? 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 Eu vou passar, eu vou passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem nossa, não tem aquela, sabe por quê? Não tem culto pesado, tudo o culto é o da Deus. Isso é mania de gente que tá aí por aí, é, vai pro monte, vai pra terra ali, é feio, é feio, é dando um peso, é esse que é o poder do sangue de Jesus. A vigília pra mim tá uma glória. O início é o fim, só a gente quebrou depois do filho do Renato. É, é isso que eu gostei. Mas ali tá tudo certo. Então, irmão, nessa madrugada, Seja Eliseu. Seja Eliseu. Olha o irmão que tá do lado de baixo pra ele. Seja Eliseu. Não, fala com autoridade que deu meu. Seja Eliseu. Eliseu se vende, Eliseu. Não se nega. Eliseu continua na brecha, na posição de Deus. Não venda seu ministério, não venda sua chamada, não se troca por qualquer coisa. Alguém tá ouvindo pra vocês, te oferecendo isso, aquilo? Vem pra cá que eu vou te consagrar. Vem pra cá que eu vou te consagrar. Vem pra cá. Não! Vem pra cá que eu vou te consagrar. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. para nós é bom, e o que vem dele, receba, até nós entendemos muito o que vem de qualquer um, empresta o teu ouvido para a sua porta, para a vida dos donos, para o que tem agora, para o que eu trouxe aqui, lá na igreja, irmão, olha irmão, vamos chegar alguém na tua cara para falar de novo, irmão, primeira coisa, em nome de Jesus, eu te trouxe aqui para você orar por mim, abre a boca aí, começa a dar glória, vamos embora, quando está no 91, isso é 30 vezes, irmão vai dançar, vai dançar, vai dançar, orou, irmão, quem você veio para falar comigo, irmão vai até desistir, qualquer casa de crente é casa de oração, casa de oração, então tenha uma vida regada debaixo da mão de Deus, tenha uma vida abençoada como profeta de Deus, para que a tua vida seja bem sucedida e você vai abençoada, porque nessa madrugada, enquanto eu estava aqui pregando, Deus visitava lares, mudava a cativeira, e tem gente que entrou aqui debaixo de um vento, debaixo de um vento que não sabe mais nem o que vai fazer, e que desses vão tomar, Deus está falando para você, fique em Jerusalém, porque eu vou te honrar, nesse deserto, tu vai ficar, esse vale que tu tá, tu vai ficar de pé, nesse vale que tu tá, tu vai ficar de pé, Foi Deus que te chamou Mulher Nesse vale que tu tá Tu vai ficar de pé Nesse vale que tu tá Tu vai ficar de pé Nesse vale que tu tá Tu vai ficar de pé Foi Deus que te chamou Mulher Lembrar o que eu te prometi Lembrar dos livramentos que eu te dei Lembrar Mulher do teu chamado Eu sou teu Deus e nunca te desembalei Lembrar 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 Eu vou ficar de pé Tu vai ficar de pé Vai é que tu vai ficar de pé Ai que tu vai ficar de pé Ai que tu te chamou Mulher Eu sou teu Deus e nunca te desembalei Que tu vai ficar de pé Eu vou ficar de pé Lembrar o que tu tá Mulher E essa é a minha porra, só com o meu que te Para chorar, porra, porra, porra Para chorar, porra, porra Para chorar, porra, porra Para de chorar, mulher, para de chorar, mulher Para de chorar, mulher, para de chorar, mulher Não pede misericórdia, não pede não Não pede misericórdia, não pede não Ele te humilhou Agora está na minha mão Não pede misericórdia , não pede não Não pede misericórdia, não pede não Agora vai aqui no sonhozinho Agora com a caminha Para dia a mão Para aqui a mão Para dia a mão Para dia a mão Camão 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 De esta casa Demonte Com na graça bang Sem passos Sem passos Sem passos Sem passos Sem passos Desde o seu Celmadre O seu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL